Fala galera, Rafa Gassi aqui, hoje a gente vai jogar Computer Tycoon, isso aqui é um jogo onde a gente vai criar, desenvolver, vender nosso próprio computador desde o começo até hoje em dia, acredito eu. Bom, como você pode ver, tem um Steve Jobs aí, sei lá o que por resto. Esse daqui é um jogo que está em desenvolvimento, ainda está em Early Access, então ele ainda tem muito para percorrer. Os desenvolvedores falaram para estar dizendo que ainda vão adicionar muita coisa no jogo, então vamos ver, vamos dar uma olhada como que ele está atualmente, Early Access né, então vamos lá. Antes de começar é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito dá um like no vídeo para ajudar porque ajuda demais, não se esquece de ativar o sininho para receber notificação quando a gente estiver em live, quando a gente fizer vídeo novo. E se inscreve lá, segue a gente no canal da Twitch, que a gente tem feito lives simultâneos aqui e por lá, mas muitas vezes a gente faz lives exclusivas por lá, então segue a gente por lá para não perder nada. Beleza galera, tá vamos lá, novo jogo, infelizmente o jogo está em inglês né, não tem em português, quem sabe mais para frente. Vamos lá, FHC, GDM, Ply, tá, a gente escolheu um bônus, 20% em pesquisa, 10% em produção ou 30% em logística. Vamos deixar na pesquisa, vamos lá. Hum, vamos deixar na pesquisa por enquanto, vai. Cor, cor do que, vamos pôr vem vermelho ele né, GDM, dificuldade, normal. Eventos aviatórios, não está marcado, tá, não foi implementado isso ainda. A morte do CEO significa game over. Caralho, dá pra eu morrer, porra! Tá Vamos deixar tudo aqui Caralho, tem um mistério aqui Ah, com quem que a gente vai Eu vou com o George Lucas aqui Ah, não, calma Aqui são os oponentes Caralho, agora que eu entendi Tá, vamos deixar esses aí mesmo E a gente é esse, não tem como Mudar não, tem sim Tá Meu Deus do céu Então eu vou com esse cara aqui Pronto, lindo Tá, mas aí a gente tem que trocar Esse daqui, né, foi a mulher aqui Pronto Tá, vambora Alô? Deu até azul no meu computador, é isso Tá O jogo chegou a crachar, mas voltou Não entendi nada Apertei F1 pra começar o game Tá bom Olá, amigo Meu nome é Andres Mais conhecido como Progorion Progorion Obrigado por... Ah, aqui é o cara do jogo Tá Agradecendo por estar começando o jogo É o Dev Vamos lá Começar o tutorial Com o botão esquerdo Com o botão esquerdo do mouse Eu posso mover o mundo Tá Tá Eu posso dar zoom com a bolinha do mouse Muito bem Tá, eu tenho que escolher o mercado Tá Aqui tem as paradinhas Tá Economia, etc Tá Muito bem O que que eu... O que que... Ah, sei lá Ah Agora encontro um país Tá Brasil, né Eu achei que ia comprar o Brasil Não Vou comprar uma licença de marketing no Brasil Tá Vamos lá Ah, sim 3 LP Cadê meu dinheiro? Deu 15 milhões Aqui é 140 milhões Ah, não sei Não tô entendendo nada Deu 2 LP É, eu não consigo no Brasil Velho O Brasil é muito caro pra mim Que merda, hein Tá Se o Brasil é caro Imagina nos Estados Unidos 4... Meu Deus Tá É Meu Caralho Tá Peru Peru me parece um bom lugar 2 LP e 16 Eu não consigo nem no Peru Velho Que merda Venezuela Não, não vou na Venezuela O que que é isso aqui? Aqui é Uruguai, né? Uruguai 1 LP 1 milhão e 800 Beleza É isso que a gente vai Tá Encontrei, não era isso? É É Tá Estamos no Brasil É Um país mais pobre A gente paga menos Pra mão de obra Caralho Eu poderia ter começado Lá pros lados Ah, tá bom Vamos aqui mesmo Tá bom Tá bom Tá bom É estranho esse tutorial, hein Tá Já achei Ok Ok Agora eu tenho que fazer uma construção Construir uma fábrica Pra conseguir PP's Pontos de produção Tá Clicar no gears Onde é o gears? Gears Não Aqui Aqui? Aqui é meus Productions Points Tá, mas Aqui embaixo Cadê? Não tem gears Mano, eu tô muito Perdido O que que é isso Ah, tá Uruguai Ah, tá Industrial site Tá bom Sei lá se era pra fazer isso Mas eu tô ignorando tutorial Basicamente Tá Que que é isso Voando aqui, velho? É Eu não consigo mexer nada aqui Tá Upgrade Aqui Beleza Upgrade Clica aí no upgrade Nada aconteceu Ah tá Não é pra começar o tempo ainda Tá bom É Clique no Computador Isso não é o computador, né Aqui Computador Tá É a lista dos meus computadores Clica ali em novo Tá E agora nós vamos fazer nosso primeiro computador Muito bem Tá Não tem nada pra fazer essas porra É, vai ser bem simples Onde que eu coloco o nome? Cadê? And Moveable My computer number one? Não É o Sei lá Véio GDM Play Ah 1 Tá, foda-se GDM Play 1 Tá Me deu Clica aqui em Market Clica on the missing CPU O que? Cadê? Cadê o CPU? Aqui, CPU Tá Aqui eu vou clicar em novo Vou ter que criar uma CPU pro meu computador Tá Vou nomear minha CPU Minha CPU vai ser É É Entendedoros entenderão É Tá Tecnologia da lista Cadê? E setar a frequência Tá Eu não entendo porra nenhuma Nossa, mas Esse vai ficar Nossa, mas Meu Deus Mas é muito caro Eu não tenho Tudo de dinheiro Tá Isso eu tenho Então vamos Eu não sei Vai dar merda Isso aqui É Como que eu seto a frequência Dessa porra? Mas caralho O que que eu tô fazendo? Como que eu seto a frequência Dessa merda? Designs compatíveis Não, não Tá, sei lá Hitsync vai Ahn Price Que que é isso aqui Sei lá Eu não tô conseguindo Setar a frequência Ahn Tá Vou clicar em create Vai Não tô funcionando Tô faltando alguma coisa Eu tenho que fazer Tudo isso aqui Tá Fiz Foi Ahn Tá Agora Tá Add to computer Muito bem Agora meu computador Tem uma CPU É Repetir o processo Com tudo que tá faltando Tá Memória Ahn Novo Tá Tem a Hitsync 15 milhões Velho Deep memory Mano Mas é muito caro Mas eu vou Eu vou fazer Você vai Sei lá É É Tá Mas errei tudo Tá Memória Sem memória É Tá Capacidade não pode ser zero Capacidade do que Velho Onde que eu mexo Aqui Ok Sei lá velho Vambora É Tá Adicionei Beleza Aqui Tá Hitsync Tá Não dá Não É Ah é Tem que pôr o nome É Disco Pronto Nossa Mas com uma merda isso aqui Tá Criei Não criei Por que que eu não criei O que que tá faltando O que ele quer que eu faça Velho Tá Faltando Aqui Esse eu não tô conseguindo fazer Tá Eu fechei tudo Puta que pariu É Aqui Você tá Dezule Na moral Velho Na moral Velho Tá Vamos Vamos de novo Rapidão Rapidão Pelo menos já tá criado aqui Tá bom Tá bom Menos mal Você quer ter que criar tudo de novo Tá O que que precisa É A fonte Vamos fazer uma fonte aqui E CDC Velho Incrível Qualidade Perfeito Bora Criou Tá Adicionou Placa mãe Placa mãe Tem que ser As rock Ok 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 Ding connector Criou Adicionou Eu vou melhorar Nossa CPU Velho Que eu tô sentindo Que ela tá fraca Não Calma Como que eu melhoro Minha CPU Vou fazer outra Aqui ó Põe tudo Nessa Ó CPU Top Tá O resto Não dá pra aumentar Aqui não Tá Como que eu edito O que eu já fiz Não dá pra editar Velho Estranho Tá O que que tá faltando Sistema operacional É VDM Tá 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 Põe tudo Aqui ó Perfeito Velho Tô fazendo merda Não era pra pôr tudo Obviamente Mas vamos lá Tá Adicionei O que eu tenho que fazer É Preço Tá Eu fiz tudo Clica em criar Prototype Aqui Tá Meu computador Tá na fase De teste Trinta dias Pricing Tá Tá Não é pra eu fazer Nada aqui Por enquanto Ok Vamos começar A rodar o tempo Tá Então Eu tô perdendo Dinheiro É isso Tá Eu vou começar A ganhar PP Ou não Vamos aumentar O tempo Aqui Aparentemente Era pra eu estar Ganhando PP e DPP Mas eu não tô ganhando Tá 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 testando Computador Opa 15 mil PP Tá Tá Meu computador Tá Topzeira Tá Vamos pôr pra venda Tá Eu tenho que colocar O preço Calma Calma Tá Se eu colocar Um preço base De sei lá 200 dólares Não 400 dólares Ainda Ainda tô perdendo 600 dólares Tá Eu vou ganhar Um pouquinho Meu computador Vai ser top De linha Então ele vai Custar Bastante Ele vai Custar 1200 dólares Ninguém vai Comprar Ninguém vai comprar Essa porra Tá 1200 dólares Tá Coloquei pra venda Porra Tá vendendo Vendeu 14 Já 24 Caralho Ele tá vendendo Tá Ele tá querendo Que eu compre Outro Comece a vender Em outro Vamos falar Por que eu não consigo Arrastar mais Essa porra É Em outro País Tá Tá vendendo Tá vendendo Vamos lá Já consigo ir pro Brasil Não Eu tenho um LP Só Tá Não tô conseguindo Mexer Em nenhum Ah tá Agora tá aparecendo Como que eu aumento O LP Eu queria vender No Brasil Tá Se você não tem LP Então Tem que fazer Um Logística Lá No nosso País Lá Então Vamos lá Calma Não Não Olha isso Que eu queria Fazer Aqui Tá Eu faço A parada Da logística Aqui Tá 100% Upgrade Tá A gente A gente Tá fazendo A parada Aqui Aumentar O tempo Beleza Subiu Pra 3 LP Dá pra gente Ir pro Brasil Vamos pro Brasil Então Tá Vamos expandir Nossos negócios Aqui no Brasil Tá Eu não tenho Nem perto Do dinheiro Que eu preciso Então Eu não vou Expandir Pro Brasil Mesmo Deixa eu dar uma olhada No meu computador Tá vendendo Essa porra 371 vendidos Tá Aumentar o preço Porque tá Muito barato Vai ser 2 mil Eu mudei Eu não sei Tá O que que é isso Lista de hardware Tá Ok Aqui a gente consegue Fazer Pesquisar Novas coisas Energia Cooler Circuitos Acessórios Tá Memória Cadê meu RP Eu não tenho Eu tenho 0 de RP Não dá pra fazer nada Tá Ele tá falando Que eu tenho Que eu tenho Que ir pra um País mais rico Tá Ok O que temos Que fazer Agora O que que é isso Tá Aqui são os países Vamos voltar Lá pra nossa base O que a gente Tá precisando Aqui Pesquisa Vamos fazer um Laboratório Muito bem Tá Departamento de Marketing Dá um upgrade Departamento de Marketing Tá bem Tá Acelera o negócio aí Tá crescendo Tá Aqui Departamento de Pesquisas Temos um RP No Departamento de Pesquisas Não dá pra fazer nada Com isso Tá Volta lá Pro Nosso querido Uruguai Tá O jogo dá umas Travadas Quando muda muito De um lugar pro outro Tá O que que é isso Na Tá O que que a gente Pode aumentar Aqui Vamos Dar mais um upgrade No Na pesquisa Pra aumentar o RP Tá Dois RP A gente tá perdendo Dinheiro a rodo Tá Tem alguma coisa Barata Aqui Tudo Puta Tô negativo Fodeu Então Tudo aqui Precisa De Sei lá Tá Tá Eu tô negativo Ferrou O que eu faço Agora Eu não sei Meu computador Eu não tô vendendo O suficiente Vamos baixar O preço Ó 8 centímetros Em promoção Em Continua vendendo Pouquíssimo Então mete aí 5 mil É É Agora Não vende Nenhum Né 3 mil É Eu acho Que os caras Não querem Comprar Mais 2000 Tá 2000 Vendo Então Vamos deixar Em 2000 Eu posso Fazer Mais Pesquisa Tá Deixa eu Ver Aqui Ó Pesquisa Nas paradas Sei lá CPU Já tá Pesquisada Próxima CPU Muito Bem Tá Tá Pesquisando Beleza Vamos Lá Vamos Lá Que a gente Pode Fazer Aqui Estatística Mano Como Que eu Vou Ganhar Dinheiro Velho Já Foi 25 mil Negativo Como Que eu Peço Empréstimo Essa Porra Ele Falou Que dava Pra pedir Empréstimo Mas Eu Não Sei Nossa Senhora A gente Faliu Rapidamente Que é O Marketing Tá Eu Tenho Uma Nova Tecnologia Tá Pesquisa Aí Tá Pesquisa Ah Ok O que eu posso fazer Aqui Então Como que eu peço Um empréstimo Isso que eu queria saber Eu não sei Peder empréstimo Aqui são os países Estatística Aqui no país Não tem nada Comprar licença Não No marketing Não tem nada É Eu não sei Como que pede Empréstimo Não Nada Porra Me ensina A pedir empréstimo Aqui Aqui A parada Do dinheiro É Eu não sei Não sei Não Acho que não Dá Peder empréstimo Não Tá A gente Tá ficando Cada vez Mais negativo É Eu consigo Lançar Outro Computador Vamos ver Novo Tá Acessório Nossa Eu fechei Tá Novo CPU 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 Uma nova CPU Eu vou Por aqui VLS Põe tudo Aqui Vai ser Furidona Top De linha De linha Tá Criei Nem coloquei nome Porque eu sou burro Ok Memória continua Essa Isso aqui a gente Não tem o que fazer Não consigo criar nada Tá Back to computer Tá Tá Vamos lá Colocou tudo Tem pra colocar O preço dele vai ser 3 mil E o prototó Protótipo Prototótipo não Vamos lá Tere 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 Tá Tere 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 3 mil Vai custar 600 E pouco É Esqueci De pôr o nome Pra ele Ok Tá 3 mil Talvez seja muito caro Porque ele não está vendendo 2 e 500 Ainda tá Muito caro Porque não tá vendendo Mano Eu vou colocar Baratão 900 Tá Começou a vender Mas tá Muito barato 2 mil Eu não estou entendendo Muito essa parada De venda Ainda não Porque ele vende Independente Do quanto Eu estou colocando Nossa Eu estou Negativo 76 mil Velho Meu Deus Eu não Servi pra isso Eu não vou fazer aqui não Não vou fazer aqui não Criar os outros parados Aqui Capacidade Velho Mas eu não consegui mexer Na capacidade Agora eu consegui Tá Muito bem Tá Vamos pôr isso aqui Ou não dá mais Não dá mais Só pro próximo Tá Calma Minha Eu estou vendo As paradas Aqui Esse eu não consigo Tá GPU Eu coloco tudo no máximo Não é por isso que não está dando certo Estou gastando demais Tá É Tá Novo computador Vou pôr tudo que eu criei aqui Agora Calma É Isso eu não consigo Tá Tá Esse computador vai ser topzera Vai vender demais É o GDM Play Plus Mother Foka Muito bem Tá 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 Vamos lá O Motherfoka vai vender Beleza Caralho O custo dele 2 mil Velho Vou vender ele A 5 mil Pronto É Não está vendendo 4 mil É Não está vendendo 3 mil É Eu fali 2,500 2,500 Está vendendo Meu Deus Falei Não tem Não tem o que fazer Não Se a gente tivesse Criado no Brasil Tinha sido outra coisa Mas Uruguai Não funciona Bom galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Isso daqui foi um desastre Não serve para ser CEO De empresa De computadores O link aí para comprar Se vocês tiverem Vai estar na descrição Tem outros links aí também Que a desenvolvedora pediu Para a gente colocar Vai estar tudo na descrição Queria agradecer mais uma vez A parceria com a Indy Boost E a gente se vê Numa próxima Beleza galera Valeu